Mãe, não sei de baixo. Ei, Tuto! Você vai bater lá no céu? Lá no céu? Vamos lá no céu! Eu também te bater no céu. Ciel! Esse fio da sopa sai? Não, tá desligado. Uau! Uau! Só não me faz aí. Eu que não. Eu faço a chocura. Como é triste a vida na roça, olha. É, eu também gosto de ser azul. Olha lá de vocês iam chegando. Vai chegando. Chega! Vamos lá. Vamos lá ver a tia Maria, a tia Ziane. Vamos, Arthur? Vamos. Então vamos.